Música A gente ama fazer um pãozinho aqui em casa quando a gente quer comer alguma coisa bem gostosa Principalmente sábado e domingo Eu sou a Lucinha, essa aqui é a Rafaela, minha filhota E hoje a gente vai fazer um pãozinho super rápido que ele não precisa descansar Não tem que repousar, não tem que esperar crescer, nada Misturou os ingredientes, forno, tá pronto Música A gente vai começar pré-aquecendo o forno a 190 graus Celsius, forno baixo E deixa assim por pelo menos 10 minutos E vamos misturar os ingredientes secos A gente tá aqui com 4 xícaras de farinha de trigo Põe aqui, Rafa, põe a colher de lado A gente vai dar isso 3 colheres de sopa de açúcar, qualquer açúcar, o açúcar da sua preferência 1 colher e meia de chá de sal 2 colheres de chá de fermento em pó Põe aqui o fermento Isso Mistura, Rafa Adiciona 300 ml de leite, o leite da sua preferência Ou então você pode fazer com água também, dá super certo Devagar 2 colheres de sopa de óleo vegetal, qualquer óleo vegetal E aí vamos colocar, você pode colocar numa açadeira de pão grande Ou então como eu normalmente faço aqui em casa, que eu acho mais bonitinho Rafa, devagar, devagar, devagar Que eu acho mais bonitinho e enfim, é mais gostoso de comer Eu uso uma açadeira de cupcakes E eu unto ela muito bem E eu coloco os meus pãezinhos E assim eu tenho O meu pão fica já no formato pequenininho de um pãozinho Mas faz da forma como você preferir Assim, ó Você quer um pão, posso te ajudar? Assim, ó Isso Isso, gira É farinha Tá com comida Farinha pura É maluquete Isso é farinha Quer mexer com a mão? Não, tá, não Tá cru Um pão não come cru a massa, Rafa A gente vai usar uma colher assim Pra padronizar Acho que uma colher de sorvete, sabe? Não, não, não A massa não se come crua, filha E a gente vai colocar aqui na açadeira 10 pãezinhos 10 pãezinhos Não come 10 pãezinhos Vamos levar pro forno por uns 25 minutinhos Ou até ficar douradinho Ah não Eu vou levar logo pro forno Eu volto pra ela poder com o meu pão assado Rafa, a massa crua não Não come Vamos pro forno? Abraça a mamãe Olha o forno Nossos pãezinhos já saíram do forno Eles ficaram lá 25 minutos Exatamente E aí a gente tirou Deixou esfriar um pouquinho Essa massa rendeu 10 pãezinhos E a Rafa já está comendo um Eu vou pegar um no meio Olha como ele fica Primeiro sai super fácil E olha a consistência dele Não, pera aí, Rafa Vamos abrir, ó Olha isso Nossa Fica muito fofinha Fica muito, muito, muito macio Nossa, já tem um na mão já Você está com um seguro na mão Às vezes você está com pressa É um sábado ou um domingo Você quer fazer um pãozinho Realmente caseiro, gostoso Mas não quer esperar 2, 3, 4 horas Pra massa crescer e tudo mais Está com criança pequena Quer levar elas pra cozinha Pra elas participarem E também criança Não tem muita paciência Então essa receita Ela é maravilhosa Eu adoro Também finalizar esse pãozinho Antes de levar no forno Você pode colocar um pouquinho De parmesão ralado Fica um pãozinho Com parmesão Maravilhoso Essa massa É uma massa muito neutra De pão Então você pode Colocar algum Enfim Algum toque especial Algum outro ingrediente Pra dar uma realçada Mais no sabor Que você achar mais gostoso Então faz Rafa, você está com 2, filha Faz Muitos depois O que você achou E até a próxima Tchau 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 Tchau